E aí Ju? E aí Ju? Lava a louça todo dia é bom? Ah, só o que eu pergunto? Hã? Não, não lhe dê, gente. Isso é coisa de gravar? Lava a louça todo dia, meu Deus? Nossa! Ué, mas você não tá lavando? Se você não vai passar nesse mundo, se você fazer um vídeo, você tá lascado. Ué, você não tá lavando? Não, tô não, tô sujando. Olha que você é bobo. É, hein? Por que você fala assim com a brabeza comigo? É, hein? Fala, Ju. É, Ju. Ju? Ju? Fala! Por que você fala assim brava comigo? Porque eu nasci brava e vou morrer brava. Ué, seu pai não era bravo assim. Aparente o Bolsonaro. Ih, Bolsonaro. Por que você... Seu pai não era bravo assim? Só a sua mãe que era um pouco meia brava. Hã? Hein, Ju? É que eu não sou massa. Mas... Vamos embora lá no mercado agora comprar um pão de queijo? Ai, é. Vamos? Ah, Jesus do céu. Anda, vamos? Por que você não vai? Hã? Que negócio de cagar. É, Ju? Amanhã tem pão de queijo amanhã pra nós comer ou não? Boa! Vem, Ju. Ju. Que bosta. Por que você só fala besteira, Ju? Vem, Ju. Tchau, Ju. Você não pressa, né?